A 25ª edição da Semana de Letras começou nesta segunda-feira no edifício Dom Pedro I, na Reitoria. Ao longo de toda a semana, entre os dias 22 a 26 de maio, o evento que é organizado pelos próprios estudantes dos mais variados cursos de letras que são ofertados na universidade é aberto a toda a comunidade que seguiu o período de inscrição. Uma ótima oportunidade para a inserção dos alunos no âmbito acadêmico e profissional que podem ampliar os seus conhecimentos para além da sala de aula. A Semana de Letras, nesta 25ª edição, ela mantém muito da sua estrutura original, embora a gente sempre inove a cada edição. Nós temos um conjunto de palestras que acontecem por volta das 10h30 da manhã e também no horário da noite, às 6h30, começando nesses horários. Nós temos também minicursos que acontecem manhã e tarde. E nós temos as comunicações dos alunos e professores que apresentam os resultados de suas pesquisas, que desenvolvem aqui na universidade. Então, essa é a estrutura padrão. Nós temos, em termos de temática, são temáticas ligadas à área de educação, então, ensino, então, muito aberta para professores, professores da escola pública, professores do ensino privado, não importa, são temáticas muito pertinentes e que dizem respeito ao cotidiano de sala de aula. Então, esse ano nós resolvemos fazer uma edição mais inclusiva, tanto na temática, trazendo pessoas de outras universidades e de outras áreas, como a professora Ana falou, da música, vai ter palestras sobre canção, vai ter palestras sobre artes visuais e literatura. Além dessa inclusão temática, nós resolvemos abrir as inscrições como ouvintes para toda a comunidade acadêmica e de fora também. E, dentre as várias atividades da semana, uma programação cultural recheada que tem até um concurso literário para quem quer refinar as habilidades com as palavras. Nós ampliamos para o pessoal da pós-graduação e para qualquer pessoa vinculada à universidade, então, servidores técnico-administrativos, menos para professores, porque nós achamos que seria injusto, mas o pessoal da pós participou muito, muita gente da filosofia, da história, da música, então, foi um prazer quando a gente recebeu todo esse apoio. Tem também a programação cultural, a programação com feira de livro, nos bares, com shows de professores e alunos do curso, que também foi uma novidade. O curso literário, o gênero, o som, o conto e a crônica, que estão participando, digamos assim, do evento. Exatamente. Como nós temos uma comissão de jurados, que é composta por alunos do doutorado e mestrado do curso de letras, da pós-graduação, nós não resolvemos incluir o romance devido à extensão. Nós temos um mês para preparar, sim. O conto e a crônica são gêneros que estão tendo uma revalorização no cenário literário nacional. Grandes escritores agora também são valorizados pelo conto e pela crônica, não apenas pelo romance. Então, a gente acha que é pertinente valorizar esses gêneros. Nós temos a temática de tradução, que é uma grande força da Federal aqui, com grandes nomes, que vem a abertura do evento hoje, é com o professor Aitano Galindo. E nós vamos ter outros grandes tradutores ao longo do evento, em mesas, em palestras. Então, vai ser uma oportunidade também ímpar. E nós temos também o ensino de línguas, línguas estrangeiras. E, claro, todo um conjunto de outras palestras que envolvem toda essa permeabilidade do curso de letras. O curso de letras conversa com história, conversa com sociologia, conversa com artes, conversa com música. Então, toda essa interação que o curso de letras permite é muito vivo na semana de letras, isso. Então, a gente vai vendo palestras e minicursos que dialogam muito com grandes temas das artes, da música, do cinema e da literatura.